Aí jogou. Bolada nas costas. Bolada nas costas. Bolada nas costas. Duas não dá, né? Uma tudo bem. É demais, né? Uma tudo bem, uma a gente aguenta. Agora duas. E tá aí, ó. Por isso que são duas. Tá aí no meio, ó. Entre essas cinco, uma sabia. O que você acha, será? Você que fica quieto, você que sempre dá uma saída. Eu vou falar, não quero ser aqui. Você sempre dá uma saída pela tangente, né? Você sempre dá uma saída. Se você tem o melhor amigo, você vai desabafar pra ele. Não quero julgar a Juju. Mas eu acho que foi a Juju. E ela não tem culpa. Porque ela é amiga. E amiga é pra ser convidante. Olha o Liso. Eu sei. Eu sei. Eu sei pra quem aqui no grupo eu conto os meus segredos. Tem uma pessoa aqui no grupo que eu conto os meus segredos. Nós todos somos uma família, temos afinidades. Mas tem sempre alguém que você conta mais, assim, coisas pessoais. Não é verdade? E o Silvio Santos aqui tem uma pessoa nesse programa. Eu vou fazer uma pergunta agora. Você conta pro Alan. Deixa eu fazer uma pergunta. O Alan conta pra você. Deixa eu fazer uma pergunta pras paniquetes agora. O Silvio tá louco. É verdade. Pera aí. Pera aí. O Silvio tá louco. Deixa eu fazer uma pergunta agora pras paniquetes. Pras paniquetes. Agora. Nicole Balls. Você, Nicole Balls, você costuma falar mais do que deve sempre. Isso já é uma característica da sua personalidade. Agora falando sério. Você acha que a Bolina nos traiu? Eu achei um pouco de sacanagem. Porque a gente fez toda uma história pra ela voltar. Pediu pra ela voltar. Deu uma nova oportunidade pra ela. Mesmo com o casamento. E eu acho que ela devia ter avisado pelo menos o Alan. Você acha que ela traiu a gente? Sacanagem. Foi sacanagem. Ela não te avisou? Eu acho que ela tinha que ter avisado. Porque o Alan... Vou falar uma coisa aqui. A Joana que tá na fazenda, que é minha amiga. Uma vez me pediu. Falou que ela queria trabalhar aqui no Pânico. Eu pedi a oportunidade pro Alan. O Alan falou que não... É o teste do sofá que você conhece muito. Eu já vi. É o teste do que é do mundo. Você acha que é assim que vai entrar? É verdade. Não era não. Aqui o negócio é... Por isso que tem mulheres bonitas. Fala pra mim qual é o programa de televisão que tem as mulheres mais bonitas. Pânico na TV. É o Pânico. Pode ser o melhor programa. Pode ser... Não, falando sério agora. Pode não ser o melhor programa de humor, mas que tem as melhores mulheres. Isso não é... Com certeza. Inclusive, Emilia Ariadne é uma linda mulher. Claro. Então você acha que nós somos traídos? Eu acho. E você acha que alguém aí sabia? Com certeza. Quem? 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 Ah, eu não sei. Sabe. Ah, regou. Com certeza ele não sabe. Tem que falar, pô. Ariane, você que é novinha... Aliás, você tem uma caixa, viu? Desculpa eu falar assim. Desculpa. Uma lomba. Uma caixa de Pandora. Desculpa. Não, isso aí que acontece. Desculpa eu falar, Diogo. Desculpa eu falar assim. Não é. Sabe o que acontece? Caralho, eu sou do nada. O corpo é vado. Não, não é. É que a gente... Ele não se segurou. Eu estou me segurando muito para falar isso. Me desculpa pessoal. Você que eu dizia dos pais, eu sei, mas eu tinha que falar isso. Você acha, você acha que a Bolina traiu o pânico? Sim ou não? Olha, ela já tinha seis anos de programa, né? Eu acho que ela devia uma satisfação sim. Já. O mínimo. Já. Falou com propriedade. Muito bem. Você já. Já chegou o filetanto já. Boa. Parece que ela foi convidada em cima da hora. Mas ela deveria ter avisado a hora. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Opa. Opa. Está sabendo. Ela tem cara de falsa. Está sabendo. Ela tem cara de falsa. Quem sabe é a falsa ao vivo, bicho. Só um segundo. Eu fiquei sabendo no dia que ela entrar. Só um segundinho. Há uma reviravolta. Por que sim? A novela é de Gilberto Braga. Gilberto Braga. Como é que você sabe que ela foi convidada de última hora? Porque me contaram. Quem te contou? Ela sabia também. Sim, sim. Ela não teria vindo no domingo passado. Muito bem. Mas você ficou sabendo antes ou depois do fato consumado? Não, foi bem depois. No dia que ela entrou. Babi. Ih, saí coitadinha. Babi está de onzinha hoje. De nada. Ô, Babi. Olha. O que você acha? O que eu acho? Verdade. Não, não, não. Você acha que ela fez a escolha certa? Eu acho assim. Que eu não sei o que estava se passando na cabeça dela, né? Porque ela não conversou com ninguém. Então a gente precisava saber. Procurar, né? Depois, sei lá. Não vai precisar saber. É lógico que precisava saber. Ela saiu por algum motivo. Ela conversou com uma de vocês, sim. Ela saiu por algum motivo. Ela conversou com uma de vocês, sim. E nós sabemos. Saiu por gripe. Entendeu? Não pode julgar. A menina não está aqui para se defender, gente. Não, não estou julgando. Só estou pedindo a sua opinião. É verdade. Eu não estou julgando ninguém. Eu sei que eu fui traído. Ah, é o seguinte. Quando a gente toma uma decisão importante... Eu fui traído. Quando a gente toma uma decisão importante... Espera aí, pera aí, japonesa. Você está se metendo aí? Nossa, velho. Já tomei uma. Você está se metendo aí? Toma. Você vai entrar na roda também. Ela sabia. Você vai entrar também no negócio. Toma na roda. Fui na prova lá. Agora vem, ó. Eu vou fazer o seguinte. Fecha a perna, Daniel. Eu vou fazer o seguinte. Juju. Eu sinto que você está muito preocupada. Agora vai. Não, eu não. Está tremendo. Não estou preocupada, não. Você acha que hoje, quando você for dormir... Você vai dormir com a consciência tranquila? Vai colocar a cabeça? Olha. Ela me contava realmente tudo da vida dela. Mas dessa vez, eu não sabia de nada. Tanto que eu liguei para ela, o telefone já estava desligado. Ela te traiu? Ela te traiu? Eu não sei se é uma traição. É o que a Babi falou. Ninguém sabe, né? Então agora ninguém sabe. Agora eu arrega. Ninguém sabia. Traiu ou não traiu? É o seguinte. Pode arregar. Eu vou dar três minutos, sei lá quanto é o tempo que tem o break, para vocês pensarem. Você está sendo muito bonzinho, meu. E alguém levantar a mão e falar... Você está sendo bonzinho. Fui eu. Não foi você. Se não, todas vão lá para... Ai, ai, ai. Eu vou dar um tempo de vocês pensarem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pânico. Ajude a gente no Twitter. Quem você acha que traiu o Pânico? Quem você acha que é a cúmplice? Qual carinha dessa, de anjo, traiu esta família Ritchoffer? Vamos para o Câmaras Ferradas. E aí, ai, ai. E aí, ai? Obrigado.